Foram quase 14 mil pessoas atingidas com a última enchente do Rio dos Sinos Para amenizar os problemas trazidos pelas inundações, cestas básicas estão sendo repassadas à comunidade Itens de necessidade básica arrecadados através de doações estão sendo entregues a quem foi prejudicado com a enchente Quem está recebendo os donativos passou por um cadastro anterior Hoje a gente está distribuindo as cestas básicas que vieram da Defesa Civil que não foram feitas no CIEP Kits de limpeza e também kits de alimentação que são cestas menores E caso a família já retirou a cesta da Defesa Civil e precisa ainda de algum outro complemento A gente tem na Uras Lomba Grande, no Crás Santo Afonso O Crás Canudos dos dois juntou aqui, os dois Crás, então de Canudos a gente está fazendo todo o atendimento aqui Vim cadastro e vim buscar alimento e produto de limpeza Aos 69 anos, dona Marcelina disse nunca ter visto uma enchente assim, mas nem por isso ela desanima Eu não fiquei assim abalada, porque não fui só eu que fiquei, mas a gente tem que agradecer a Deus por nós ter vida E eu sei que as coisas que nós temos, que nós tínhamos, nós devemos se abalar As cestas básicas vão continuar sendo entregues nas próximas semanas, mas a Prefeitura ainda recebe doações Os donativos podem ser entregues no Centro Administrativo Leopoldo Petri, na sede da Guarda Municipal e no Crás 1 aqui em Canudos A Prefeitura concentra agora as doações para colchões, móveis em bom estado e também produtos de higiene e limpeza Bem como